Walter Delgatti Neto, o hacker da operação Vaza Jato, disse para a Polícia Federal em depoimento que a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli lhe fez um pedido para que invadisse uma urna eletrônica ou a conta do ministro Alexandre de Moraes. O pedido teria ocorrido em São Paulo, em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. De acordo com o Delgatti Neto, ele não conseguiu acesso a uma urna eletrônica e nem ao celular do ministro Alexandre de Moraes. Mas deu a ideia da criação de um pedido de prisão falso para Moraes, pois tinha acesso ao sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o hacker, foi Zambelli quem redigiu o texto do documento fraudulento. Walter Delgatti Neto foi preso em 2022, liberado e novamente detido em junho, após descumprir as ordens judiciais de não acessar a internet. Apesar da proibição, ele trabalhava nas redes sociais da parlamentar. E Zambelli, do PL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro, vai ter que encarar a justiça eleitoral. O motivo é uma ação da deputada federal Samia Bonfim, do PSOL, aceita pelo ministro Benedito Gonçalves, do TSE, para tornar Carla Zambelli inelegível. No processo, que será analisado pela Justiça Eleitoral de São Paulo, Zambelli é acusada de disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas.